Salve o Tricolor Paulista Salve o Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Salve o Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome Que ostentas dignamente Oh Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Oh Tricolor Clube bem amado As tuas glórias Vem do passado Vem do passado As tuas glórias As tuas glórias Oh tanto As tuas glórias Vem do passado As tuas glórias BodySS